Eu acho que a imagem vai estar boa. Ok, vamos aguardar com que as pessoas entrem. E, no entanto... Knock, knock! Vamos entrando e vamos partilhando. Vamos automaticamente partilhando, assim que vocês vão entrando. Homem de momento, Tcherninho. Tcherno Bari. Homem do momento. Vou entrar, vou partilhar. Vou chamar outro. Vou chamar outro, vou ter paciência, vou partilhar vídeo rápido. Tcherninho. 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 Se você não olha a sangara ali, não há até o que está sangara em bocado Não pensa que não gostou de sangara, é que assim É isso aí que gostou de sangara, é que é possível Não acha que não gostou de sangara E aí, se você não quer de sangara que pode olhar ali assim Que não se acha que não gostou de sangara Vou te chamar outro Hum, não dizia de timidez Vou te chamar outro No binjumbai Vou entrar, vou entrar, vou partilhar, vou entrar, vou partilhar Vamos entrando, vamos partilhando Aqui tem alguma coisa de ir rumo assim rápido, rápido Para aproveitar nos próximos 5 minutos Eu já vim bem com esse tema, né Então vou aproveitar Tem que terminar qualquer coisa de ir rumo rápido assim Para fazê-lo Não dá tempo, não deixe de entrar ainda No entanto Rápido, rápido Vão entrando e vão partilhando Se a chover Vou partilhar Vão entrando e vão partilhar E aí Vouговar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?